Música Alô amigos da Best Swimming, este é o primeiro Best Can, em nome de Speedo aqui direto de Xangai Chegamos hoje, depois de uma viagem de 17 horas, e de cara enfrentamos uma organização tremenda Muito bem organizado, muito bem estruturado, o 14º Campeonato Mundial dos Esportes Aquáticos está em grandes mãos Xangai, a cidade mais populosa da China, 23 milhões de habitantes abriga o seu 2º Mundial Eles que receberam o Campeonato Mundial de Curta em 2006 Para este evento, eles decidiram construir o Xangai Oriental Sport Center Um complexo multiesportivo, não somente para natação, mas também para todos os esportes Para vocês terem uma ideia, a chamada Coroa do Mar, que é a piscina, é uma piscina temporária A piscina colocada para o aquecimento dos atletas também é temporária Entretanto, as piscinas que foram construídas para os saltos ornamentais e o polo aquático Essas sim serão piscinas definitivas e permanentes para o treinamento da seleção chinesa quando aqui treinar Não dá para falar de não deixar de falar de César Cielo César Cielo decidiu não falar nada, está certo ele Tem que se concentrar agora, acabou o problema do doping A imprensa internacional está em cima, Cielo tem evitado ao máximo Me parece que hoje houve um confronto de Cielo com Michael Phelps Eles se cruzaram quando estavam no treinamento e a mídia toda em cima O melhor agora é Cielo estar longe de tudo isso Falando em treinamento, os treinamentos foram mais cedos hoje Todo mundo treinou mais cedo porque o nado sincronizado tinha o seu último dia A partir de amanhã, a piscina é só da natação Falando em natação, olha aqui, a revista da Federação Chinesa de Natação Traz na capa o seu astro, o Sun, o nadador de 1500 A outra revista, a revista da Fina, traz na capa outra chinesa Ali o Zig, a recordista mundial dos 200 por boleta E falando em capa, olha aqui quem saiu na capa de hoje Michael Phelps, ele chegando em Xangai Hoje, por sinal, o Michael Phelps esteve no stand da Ômega Que é uma das suas patrocinadoras E lá foi distribuído esse livro aqui Os Grandes Momentos Olímpicos no Tempo Patrocinado pela Ômega Na sua palestra aos atletas Porque além de uma entrevista coletiva Ele também deu uma palestra aos narradores chineses O Michael Phelps disse A alegria de estar na China E a satisfação de estar por aqui Também um mercado desses, quem é que não gostaria de estar Amanhã, amanhã o Best Cam volta E nós vamos transmitir direto lá da piscina Vamos fazer o nosso primeiro Best Cam Essa é uma alegria muito grande Estarmos aqui e trazendo as novidades pra você Fique ligado, em nome de Espírito Best Women e você No Mundial 2011